Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Infeliz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha escova secadora de cabelo. Eu já falei sobre ela no meu Instagram, quem não me segue segue lá, vou deixar o outro aqui. Só que faz um ano mais ou menos que eu falei sobre ela e não trouxe esse vídeo aqui pro YouTube. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro YouTube pra vocês, pra falar um pouco mais sobre ela. Acho que eu fazia um mês que eu tava usando, quando eu postei o vídeo lá no Instagram. Agora já faz um ano mais que eu estou usando ela, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Eu tiro o vídeo, compartilhar com as amigas e me sigo lá no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis por lá. Então, bora começar o vídeo. Então, hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre a minha escova secadora, que é essa aqui, da Filco. A que eu usava quando eu postei o vídeo de... Ela no Instagram era branca, porém a minha deu um tilt. E aí, como eu gosto muito dessa escova, eu resolvi comprar outra. Eu não sei se eu derrubei no chão e aí ela começou a ficar bem doida, eu não lembro o que foi que eu fiz. Mas ela tinha um problema de se manter ligada, ela aquecia muito e aí ela não ligava de volta, demorava pra ligar. E aí eu resolvi investir em outra escova secadora, que agora é essa aqui, a Rose Gold. Ela tem três... Velocidades. Isso, três velocidades. A branca também tinha três velocidades. Eu vendo muito que vocês passem um protetor térmico antes de passar o cabelo, porque ela esquenta bastante e até pra não estragar o cabelo, né? Eu amo, amo, amo ela de paixão. Tipo, ela é maravilhosa. Eu até fui testar antes ali com o Arisson, né? A gente foi ver o peso dela pro meu secador que eu tenho, que é um Typhi. E, nossa senhora, só de eu ficar dois segundos com o secador na mão já cansa meu braço, assim, e essa aqui não acontece isso. Ela não é leve, tá? Mas ela também não é pesada igual um secador convencional. Ela é muito, sei lá, tipo, ela é agradável de se usar, ainda mais no cabelo desse tamanho aqui, né? Meu cabelo é gigantesco. Então... Com o secador... Sou um barulho de um mate. É, sou um barulho de um mate, porque o que você sabe, eu adoro um mate. É... O que eu estava falando do meu cabelo, ele é muito comprido, eu tenho bastante cabelo. Com o secador, geralmente, eu demorava uma meia hora pra secar o cabelo. E ainda tinha que fazer chapinha depois pra deixar liso desse jeito, assim como ele fica aqui. Porque senão ele não secava direito. Ou eu tinha que fazer escova e escova mesmo. E aí não precisava de chapinha, né? Eu só secava com o secador e fazia escova. Com essa aqui, eu seco e ainda deixo ele assim, ó. Lizinho, lisinho. Faz muito tempo que eu não uso chapinha, não sei o que eu uso chapinha. A não sei quando eu vou sair pra uma festa, alguma coisa que eu preciso, que o cabelo fique mais retinho e tal. Aí eu uso chapinha. Senão eu só uso ela e ele deixa o cabelo assim, ó. A gente vai deixar uns takes aí pra vocês. Como é que eu seco o cabelo com ela. E pra vocês verem o resultado final do cabelo secado somente com ela, tá? Ela é uma escova secadora. Porém, eu não sinto que ela modela muito. Se o seu cabelo é encamadas, ela acha que vai modelar mais do que o meu cabelo, assim, que ele é mais reto. Ela vai mais secar. Apesar dela ter esse formato dela aqui, eu acho que ele é muito grande, sabe? Ele é muito grande, então por isso que eu acho que ele não modela tanto. Essa parte aqui é pra você pegar o cabelo aqui e ir mexendo assim, ó. Essa ponta aqui, ele é meio como se fizesse o que uma escova modeladora faz, né? A escova modeladora você só coloca aqui, aperta o botão pra lá e pra cá e ele vai girando. E esse aqui, você só puxa aqui, ó, nesse cabo aqui e vai mexendo e vai conforme você quiser que ele fique modelado. Mas eu não sinto que ele modela tanto, no meu cabelo pelo menos não. Mas eu gosto dele assim, mais retinho. E eu sempre pego ele em mechas menores, assim, ó. E eu passo bem. Eu seco ele bem, 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 pra deixar ele bem lisão, assim, pra não precisar passar mais nada depois. Então, eu geralmente, quando eu quero secar ele rápido, assim, e não quero deixar ele lisão, assim como eu faço, ele demora mais ou menos uns 10 minutos pra secar meu cabelo. Mas quando eu quero ele mais liso, assim, mais certinho, ele demora um pouquinho mais, porque eu sou bem chata. Então, eu vou separando bem o cabelo aqui, assim, aí eu prendo, passo só nessa parte aqui primeiro. E daí eu vou pegando mechinha por mechinha. Pegando essa aqui, eu vou indo até secar bem, aí vai na outra até secar bem. Então, por isso que ele fica assim, liso desse jeito. Eu gosto dele bem escorridão. E ela é muito, 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 muito boa. Sinceramente, eu gosto bastante dela. E, tipo, foi uma mão na roda pra mim. Maravilhosa. Desde que eu conheci ela, né, há um ano atrás. Mais ou menos, um pouco mais de um ano. Eu comprei ela na van. As duas que eu comprei, eu comprei na van. A branca eu paguei mais cara. A branca eu paguei R$179, porque foi logo que lançou. Nem lembro quanto foi que eu comprei essa aqui, mas já faz um tempinho já. Acho que foi avançada, não avançada. Ela foi R$139, se não me engano. Todos os links dessa escova aqui que eu achar pra vocês, eu vou deixar aqui no box de informações. Tem outras versões dessa escova, mas não posso dizer pra vocês, né. Porque eu não testei. Mas eu imagino que seja a mesma coisa. A função dela sempre vai ser a mesma, só que aí vai mudar de marca pra marca. E, às vezes, uma marca pode ser que seja melhor do que a outra marca, né. Então, mas a que eu tenho experiência é essa aqui da Filco, né. Já tive duas. Posso dizer bem pra vocês. O único problema que ela tem, só que essa aqui não tá tão pior, é que ficou uma escova, né. A escova, geralmente, ela acaba amassando igual. Até a escova de cabelo que a gente usa sai as pontinhas, sai os negocinhos que vão ser o nome. As cerdas. As cerdas saem da escova, normalmente, pra ter o cabelo. Então, o que não sai, na verdade, essa aqui ela amassa, dependendo, acho, do jeito que você pega um cabelo. Porque vai gastando também com o tempo, né. Ainda mais eu com o cabelo desse tamanho. Mas, é a única queixa que eu tenho dela. E essa aqui, ela não esquenta tanto quanto a branca que eu tinha. Eu não sei se foi porque eu derrubei ela que ela ficou bem louca. E daí ela esquentava horrores, queimava minha mão. Aí, até por isso que eu resolvi trocar. Mas, essa aqui não, não tem o mesmo problema. Ela esquenta o suficiente, tipo, pra secar o cabelo só. Mas, ela não me queima nada disso. Ela mais é as cerdas pequenininhas que tem aqui, que daí elas ficam meio escabeladas, assim, sabe. E aí, porque essas outras aqui, tipo, de escova mesmo, elas estão inteiras, não tem problema nenhum. Mas, eu acho que é normal, né, de escova, cabelo. Até as giratórias, crepe também, deve acontecer esse problema. Eu já usei giratória, tá. Não faço pra vocês que não gostei. É, eu tinha a manha de usar, sabe, porque pra usar essa escova giratória tem que ser a manha. Só que eu não gostava porque ela prendia muito no cabelo. Não que eu tivesse medo de usar, mas, tipo, do nada ela bloqueava e aí, tipo, prendia o meu cabelo, sabe. E aí, eu não gosto muito, não. Tem gente que usa, ama, mas eu, pra mim, pra mim, a melhor que eu já usei é essa aqui. Eu gosto bastante dela. Como eu falei pra vocês, ela é mais leve do secador. Ela faz meio que o papel do secador com a escova. Quando você vai escovar o cabelo e o secador, ela meio que já faz esse papel. Ela vai secar o seu cabelo e vai alisar ele. O cabelo da minha mãe, assim, ó, menos de 5 minutos eu já seco. Porque o cabelo dela é bem, bem, assim, bem curtinho, assim. E é bem menos que o meu. Então, menos de 5 minutos o cabelo dela já tá seco, liso, maravilhoso. Aí, claro, se quiser modelar, ela gosta bastante de modelar as pontas e virar elas, assim. Aí, é só com chapinha, porque essa aqui não... Porque ela é muito larga, então ela não vai modelar. Mas ela seca e deixa o cabelo bem vinho, lindo e maravilhoso. Pra quem quer uma escova pra essa finalidade, a gente deixa o cabelo seco e alisado. Essa aqui é a escova ideal pra vocês. E oi, shuuu! Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Falei, né, o preço dela. Essa aqui eu paguei R$139,00. A van. Mas eu vou deixar todos os links que eu encontrar ela aí embaixo no box de informações pra quem quiser comprar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem comprar, não esqueça de me contar aqui depois o que achou da escova. Ela tem, se eu não me engano, acho que... Essa minha aqui é R$220,00, porque aqui o modelo é R$220,00. Mas eu acho que ela tem no site R$110,00 também. Eu vou deixar aqui embaixo. Tá bom? E é isso. Não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu proteger vídeos novos. Curtir o vídeo, compartilhar com as amigas. Ou amigos, né? Vocês que sabem, não. Me sigam no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos e looks de incríveis por lá. Tá bom? Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.